Eu agradeço pela oportunidade de estarmos aqui interagindo, ouvir atentamente os comentários e assistir mais uma vez o vídeo. É realmente triste o que está participando no nosso país. A primeira vez, quando o vídeo foi publicado, eu assisti quase que as lágrimas não caíram nos olhos. Infelizmente, é esse o país que temos. E temos que lidar por elas. Eu tenho uma preocupação. Nós temos um movimento revolucionário que tem acompanhado vários casos. Por exemplo, um vídeo. Este mesmo vídeo é um fruto dos nossos trabalhos também. E temos acompanhado o caso destas admissões. E em outros casos não. Somos vítimas de torturas, agressões, perseguições e intimidações por parte de um governo, que devíamos proteger. Infelizmente, estamos esperando que possamos um povo que ainda não adiciona um nível de maturidade em termos de reivindicação dos seres direitos. Talvez o nosso passado triste, que nos sete anos de guerra também contribuem. E conhecemos muito bem o sistema, o regime que nos... A repreensão, o regime... A capacidade é defensiva destes. A preocupação é... Vemos várias atrocidades. Respondamos. Muitos de nós, na internet, nas rádios, estamos a dizer... Vamos responder. O que é que realmente a gente faz? A verdadeira. Dizemos cartas. Reclamá-los. Mas não está resultado de nada. O movimento revolucionário... Sai às boas. E é natural. Brutalizado. Mas estamos aqui... Colocamos mais uma manifestação. Muitos daqui já sabem o que é que vai acontecer. Já conseguem dizer o que é que vai acontecer. Hoje temos a entrada da Carta, ao Governo Provincial. Segundo a lei, teriam 24 horas para responder, para darem-se o parceiro. E esgotou-se as 24 horas. Quer dizer que... Não há objeção. Mas não há objeção. E seremos as coisas. Há sociedade civil. Somos parte da sociedade civil. Mas sei lá... Que vamos parar mesmo em cartas. Em respondos. Para isso, quero dizer... Para isso, quero dizer... Salvo um apego... às representações... de várias associações de vida. Juntem-se a nós... no Dia da Nova... Lago da Independência... a partir das 15 horas. porque estamos a ver que... não vamos só reclamar, vamos fazer alguma coisa. Porque o movimento emocionário, várias vezes, temos tido apoio moral, temos tido... apoio que temos... por exemplo, quando vamos aí... nessas cadeias... as associações... vêm... sanitariam-se, manímpia... e coordenam-se... mas nós não precisamos apenas... das nossas associações... da nossa sociedade civil... para estar ao nosso lado... apenas quando... nós somos detidos... principalmente os nossos partidos políticos... para estar ao nosso lado... apenas quando... nós decidimos que vamos fazer alguma coisa... de repente... que somos... presos... precisamos chegar aí... também a gente... precisamos estar... estar níveis... mas de repente... o movimento emocionário recebeu... alguma alerta... do Monsul... a população... está reclamada... os pobres lá... são assentos com o Estado... a mesma... a mesma coisa... que está a acontecer... na área branca... em outras localidades... em outras províncias... no país... no Brasil... no Angola... essa nota vai acontecer... ou está a acontecer... mas não vai acontecer... no Monsulí também... vimos o caso... do bairro... do Margoço... infelizmente... esta é... esta é a característica... do órgão do nosso povo... espero... que o desfilar... chegue... até as portas... das nossas casas... para gritar... de socorro... espero... que a árvore... chegue... até o pescoço... para gritar... de socorro... este governo... só aprende... a pressões... só trabalha... a pressões... e uma das únicas maneiras... uma das únicas... ferramentas... que nós temos... e que devemos utilizar... mas de forma... eficiente... e mais imunilidade... que devemos envolver... é a manifestação... não deixe... que o movimento... de revolucionário... faça isso... só ali... porque seremos... mesmo... simplesmente... aqueles 300... representantes... que somos... e se a situação... continua... que devemos... nos unir... quanto mais unimos... nos unimos... pobres... mais fortes... seremos... e nos irámos... ao fim... Muito obrigado...